Existe uma linha que divide o concurseiro obcecado doente e o concurseiro obcecado que realmente quer passar no concurso público. Galera, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal Como Passei, podcast dos aprovados. Pra você que não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na minha trajetória de concurso público, fiz 90 concursos públicos. É, 90 concursos, passei em torno de 10, reprovei em dezenas de concursos e falo pra você com orgulho, porque eu sou o concurseiro normal. Fui o concurseiro normal. Queria pedir pra você, se você gostar do nosso vídeo, se você estiver gostando do nosso canal, se inscreve aqui no meu Instagram. Se inscreve também no nosso canal. Instagram eu tô aprendendo a mexer ainda, mas aqui no nosso canal a gente tem muitos vídeos, milhares, centenas de vídeos, quase chegando a mil vídeos. Então eu peço pra você, pra ajudar a gente, se inscreve aí, pô, dá essa força pra nós aí, porque ajuda demais. Beleza? Mas vamos lá, existe uma linha tênue aí, entre o obcecado doente e o obcecado que quer passar no concurso público. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Muitas vezes a gente fala só sobre técnicas de concurso público, a gente sempre fala como passar, como estudar e tudo mais. Só que a gente precisa se cuidar. E cuidar da saúde, cara, é primordial pra você passar no concurso público. Por que que eu tô dizendo isso pra você? Existem situações em que realmente a gente fica muito obcecado pra passar no concurso público. Eu acho que obsessão é uma palavra até interessante, tá? Se você quer passar no concurso. Eu tive obsessão, imagina, 90 concursos públicos. Não tem como não ter obsessão nesse sentido. Mas aí, o que eu queria dizer pra você? Você pode ter obsessão, mas toma cuidado pra você não ficar doente. Doente mesmo, cair de cama, ter que tomar remédio, medicação. Provação, às vezes você tem que ir no psicólogo, essas coisas aí. Por quê? O concurso público é uma etapa que mexe na nossa vida, assim, de uma forma muito forte. E embora o concurso público, ele não cause trauma na gente, de uma forma geral, porque a gente não fica traumatizado de estudar. Porque sempre tem uma hora que a gente vai conseguir aprovação, ainda que a gente não consiga, não vai causar um trauma. Só que em algumas situações pode causar. E é por isso que você tem que tomar cuidado na hora de você colocar na sua cabeça essa ideia de passar em concurso público, porque eu tenho que passar, porque não sei o que lá, de você ficar obcecado doente, obcecada doente. Isso não, isso só vai te atrapalhar. Então, antes de tudo, cuida da sua saúde. Pensa que o concurso público, ele é uma etapa da sua vida, que você vai ter que seguir um fluxo, você vai ter que seguir várias etapas até você chegar à aprovação, e que certamente, em um momento, a sua aprovação vai chegar, se você souber estudar direitinho, se você tiver uma cabeça boa, se você não desistir e se você for uma pessoa disciplinada, resiliente. Tudo isso, ele faz parte do processo da aprovação do concurso público. Olha só, eu fiz 90 concursos públicos. E nesta fase de concursos, foram 10 anos de fase de concurso público, eu tive meus altos e baixos, pode ser que em algum momento eu tenha ficado obcecado até doente, pode ser que eu tenha ficado, sim, não procurei ajuda, talvez, porque a ignorância é minha, mas é isso que você não pode deixar acontecer. Embora, quando a gente se torne concurseiro, isso faz parte da nossa vida de uma forma muito forte, porque o concurseiro, ele só quer falar de concurso, você sabe como que é. O concurseiro, ele, por exemplo, ele vai num shopping, aqui agora não tem tantas livrarias, mas o concurseiro vai num shopping, a primeira coisa que ele quer fazer é entrar numa livraria e ir direto nos livros de concurso, livro de direito, livro que fala de concurso público. O concurseiro, ele só quer abrir de manhã o site dele lá e ver na plataforma lá dele, ou plataformas de cursinhos, tudo que está saindo, as atualizações. O concurseiro, ele quer ver no Telegram, o que as pessoas estão falando nas redes sociais. O concurseiro, ele recebe propaganda o tempo todo no Instagram ou no Facebook de concursos públicos, porque é isso que essas redes sociais já compreendem sobre você. O concurso, ele está com você o tempo todo. Eu sei que está com você. Olha só, eu passei por isso. E eu sei como esse negócio é forte na gente. Então, talvez, você tenha que usar isso a seu favor e não ficar com aquela obsessão, aquela pessoa doente. Eu tenho que passar, nossa, eu tenho que passar. Calma. Isso é um processo lento. É um processo lento que você não pode queimar na largada. E nem no meio. Não tem aquela brincadeira da corrida da tartaruga e do coelho lá? Acho que a tartaruga... É, tem aquela corrida lá, não é? Que ele dispara, o outro que é rápido dispara e ela vai bem devagarzinho. Aí ele chega lá para descansar, para no meio, dorme e ela acaba passando ele. Essa parábola eu acho muito interessante, porque embora você saia correndo desesperado para conseguir as matérias, para estudar, blá, blá, blá... Você não precisa correr igual um louco. Não precisa também a passos lentos igual uma tartaruga. Mas tenta fazer com que a sua vida, ela não... Eu não vou dizer para você que ela não mude, porque a sua vida vai mudar. Ela mudou muito já. Mas ela não fique... Você não fique doente de fato mesmo. Porque quando a gente fica doente, aí acabou o concurso público, aí você não consegue estudar, aí você vai ter que postergar, vai ter que mandar lá para frente seus estudos, você vai ter que fazer tratamento. E nessas horas, a gente precisa de alguém para compreender. E muitas vezes não tem ninguém para compreender a gente. Ainda que tenhamos nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, se eles não são concurseiros, dificilmente eles vão te compreender. Eles podem olhar para você com pena, talvez. Pô, olha lá, está estudando, está até doente. Pô, por que não larga isso e tal? Às vezes não compreendem que aquilo ali é um sonho que você tem para a sua vida, que é um investimento a longo prazo, e que talvez a incerteza gere tudo isso daí nessas pessoas, que embora sejam pessoas que amam você, elas não conseguem compreender esse processo. E aí, de repente, um vídeo desse, ou se não, você acompanhar, como eu falei, fóruns, telegrams, essas coisas de pessoas que estão nesse mundo, você pode até ficar mais calmo e desabafar, ou compreender, dizer assim, pô, cara, o que o Anderson falou é isso mesmo que está passando comigo, cara. Nossa, era isso mesmo. Mas eu vou dizer para você, isso é normal. Se ao longo da minha carreira eu fiz 90 concursos públicos, eu tive tudo isso. Só não é normal você ficar doente, tá? Aí já não é normal. Aí você tem que procurar ajuda. Então não deixa chegar nessa fase da obsessão da pessoa doente. Você tem que ser obcecado para passar no concurso público, não obcecado doente. É difícil separar isso. É, é difícil, claro que é. Mas nesses momentos, procura, por exemplo, você fazer... Ó, não é assim clichê que eu estou falando, mas procura fazer academia, exercícios, caminhadas, iogas, essas reikis, tudo você acha no YouTube esse tipo de meditação para você ficar calmo. E, olha, independentemente de religião, qual religião você seja, ou se você não tem religião, eu estou falando de uma coisa muito mais relacionada ao seu aspecto físico, tá? E emocional. Não estou levando nem mais para o lado espiritual. E quando eu falo de lado espiritual, não é de espírito, de religião, não. Espiritual no sentido de você conseguir crescer na sua vida e você conseguir manter a calma. Para que, de repente, você fazendo isso, como eu falei agora, uma academia, um exercício, caminhada, você fazer meditação, reiki, yoga, tudo isso te ajuda a você não se tornar uma pessoa obcecada ou doente. Acredita no que eu estou te falando. Quando eu estudava e eu só estudava e não fazia mais nada, era o momento que eu ficava desse jeito aí. Mas quando eu comecei a ter minhas atividades, impressionante como as coisas mudam. A gente libera os hormônios, né? No momento que a gente estuda, muitas vezes é o cortisol pegando a gente. E aí a gente faz uma academia, faz um exercício, faz uma caminhada, um esporte. A gente está ali usando os hormônios da adrenalina, usando os da endorfina, esses hormônios que ajudam a gente. E isso, nossa, influencia demais. Beleza, galera? Vem aqui para te ajudar. Se você estiver precisando de ajuda, não deixe de procurar ajuda, inclusive profissional para isso. Ajuda médica, psicológica, beleza? Não tenha preconceito com isso. Um abraço para você. Antes de te dar um abraço, se inscreve no nosso canal aqui, se inscreve aqui no meu Instagram, por favor, ajuda lá, é pequenininho. Se inscreve aqui também, se você gostou, claro. E agora eu te mando um abraço para você e até o próximo vídeo.